Você vai tomar na cabeça lá Boa! Você tá doido? Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu tô começando esse vídeo aqui Meio que o resto tá fazendo live aqui Amigo nosso E eu combinei com a Laura de trocar com ela E eu fingi que, mano Eu era a Laura, tá ligado? Vocês vão ver a partida aí, acabei de fazer Eu tô fazendo a intro agora Mano, fingi ser a Laura Na verdade, eu nem falei que ela é a Laura, né? Fingi, mano E vocês vão ver a reação, mano Ficou muito show e fica com o vídeo Eu vou gravar, Ué, você tem algum problema? Não, fica tranquilo, na moral, fica legal Só talvez esteja um tecível gritando do lado Falando nos comentários Aí tipo, o João falando Tô matando o cara aqui Tipo, é, fulano respondeu isso A Laura na live dela tava jogando bem pra caramba Sério? Melhorei, né, amor? Melhorou Ah, mano Meu PC tá morrendo Eu acho que eu vou ter que comprar o postador de alguém aí, viu, mano? Pede pro PC, comprando você É você obrigado É você obrigado O quê? Tá travando aí Não, né? Tá travando um pouquinho, tá vendo? Tá tendo umas caídas de FPS Brunos caminhais Ih, pantano group, como sempre, né? Ó aqui meu capacete novo Que monstro Capacete não, meu paraquedas Nossa, essa skin do João fala muito feia Poxa, Uéz Eu acompanho muito Ô louco, meu irmão Bonitinha, é um peixinho Bom, mano Só tem monitorador Quem sempre tá nas lives Acompanhando Exatamente Nossa, caiu duas pessoas contigo aí, João A Bruna e a mão sempre tá comentando e tal Eu vou cair aqui atrás, mano Senão vai dar ruim Ferrou Ó, travou Alô? Oi Forte nós, travou Que isso, amor? Já matou um? Ai, ai Tem cara aqui comigo Vai morrer Tô braba É, como eu odeio esse jogo, véi Já podem pegar meu cartão aí se quiserem E a culpa nem foi minha Você viu, né? Eu vou Simplesmente travou O processador não tá dando conta não, véi Pode o Uéz Consegue pegar o cartão do Uéz, amor? Eu tá indo, sempre Vale Vou tentar pegar ele Não é em segue, sou eu Aparecendo todo o hotel Eu só morri porque eu travei, mano Tá literalmente no meio do pântara Salve, David Vamos lá, eu e tu Eu e o Tuto E eu Ou os passos Eu acho que é do João, não? Ah, tem cara dentro da casa Que legal Você viu que eu morri porque travou, né? Nossa, tá tudo com o sabre de luz Ah, sabre de luz é uma delícia Caiu Morreu A Lara tá jogando bem, mano Tá com movimentação de quem joga bem Não, é sério Oh, louco Quase Nossa, tá jogando Tá jogando bravo Pino do Pino Pino do Bino Tem comentário aí? Pode comentar Acho que o João não vai postar essa partida não Pode comentar, pode ler Você vai postar, amor? Não E se eu ganhar? Se ganhar eu posto Fica olhando, fica olhando Olha o corrente O que vocês acham? Comenta aí A Lara ganha ou não ganha? Um pra quem acha que eu vou ganhar Uhuuu É, de fogo Parece a faquinha do Kratos Do The Floor Mo, levanta, amor Não fica correndo agachado, não Pode levantar mesmo? É Beleza Comenta um se vocês acham que a Lara ganha Ou dois se vocês acham que a Lara é noob e vai perder Nossa, não precisa falar assim também Eu tô brincando É justamente pra ver a sua reação Um, 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 um Você tá com os principais comentários, mano Eu já vi, mano Não, tá diferente Dois Nossa, beleza, Vox Salve pro Eder, filho do Teci e do João Oxi Oxi Ixi Que história é essa? Eu não tenho filho, não Com o Tecivi ainda Uhuuu É, o Tecivi postou um vídeo de falando em Londrina Mas quando eu entrei para o Xixi Tá falando que o vídeo foi removido Pô, eu tirei, eu postei sem querer Não era pra ter postado Ué? Eu postei sem querer Não era pra ter postado Tava sem thumb Já postou agora? Não, eu tirei já Assim que... Agora você perdeu o título, outro Ah, algumas pessoas viram Mas amanhã às 19h vai e sai no canal Me dá o dinheiro Eu queria fazer um desafio aqui na live Como assim? Vamos por alguém dar um donate de alguma coisa e faça alguma coisa com você Você que sabe? Comigo não, oxi Com você, ué? Comigo não, o Tecivi é doido Vamos por alguém dar um donate, vou lá e faça alguma coisa com ela O que? Vai Corre pelado na rua Corre pelado na rua? Não Aqui não é... Dá um tapa no era, eu não conhecia Precisava de uma arma mesmo Uma arma, mais só A pessoa que doar fala Cada donate é dependendo do valor do tiro Ó, faz o seguinte A pessoa que doar um, dois, enfim, quanto quiser Pode... Eu sou maluqueiro doido, mano Eu sou maluqueiro? Ah, mas você fez porque você quis mesmo? Sim Maluqueiro Maluqueiro Quem doar 5 reais tem esse raspa ou sobrancelha? Raspa ou sobrancelha Raspa toda? Tira Exato Ah, comer ovo vale, vale Comer ovo? Pode ser Ainda mais que a gente comprou uma cartela de ovo completa hoje Cru, né? Cru, cru, cru É, cru Quebrou, quebrou, comeu Nossa, ah tá, mano É desacima de cor, hein? Pensei que ia esperar cozin, tá ligado? Ai, tiro, tiro Laura, você protege, bota a parede Na verdade, a pessoa tem que especificar Parede, Laura Ai, Jesus Ai, eu não sei onde eu ponho parede, socorro Parede, Laura, você vai tomar na cabeça, Laura Boa Boa Você tá doido Que cagada Vai, Laura Boa Que isso Uhul Termina, termina, termina Na bunda No popozinho Mano, no popozinho Ô, louco Batou outro Tá mistando demais Já dois, já na sniper, mano Nossa, descobri meu talento Cadê? Acabou a sniper? Não Acabou a bala, acabou a bala Ô, louco Ai, meu Deus Parede, Laura Parede, Laura Ai, não sei por parede Só escada Ai, ai, ai Mentira que ela vai matar Mentira Ela matou, mano Mentira Que isso, Laura Mano, é bode, certeza Ela matou Ela matou todo mundo Tava em volta dela, velho Matou três Matou três Matou os três E aí, meu Deus, Dark Sabe pouco tu viu Que isso? Laura, toma um shieldinho Toma um shieldinho Peraí No air livre, pelo amor de Deus A Laura Profita não Ela tira nos Vamos, gente Cinco reais Sobre o seu Do tecido Vai embora Se eu ganhar Alguém vai doar Vintão, hein Ele não quer Porque ele acha feio Tá ligado Mô, você bateu Seu recorde Não bateu Ah, então Eu não sei Porque quando eu jogo solo É mais bote Mas você não tá solo Mas você tá Você tá Não, então Quando eu jogo solo É mais bote Eu já matei cinco Quatro Mas agora eu tô jogando normal Entendeu? Não é bote Não é bote Você tá com a mira boa Nossa, eu tô muito top Nossa, sniper é meu talento, galera Eu lá o sniper agora Sabadão, entendeu? Tá com o bolso solto Ó, XP Uh, delícia Minha, minha, minha Vai o que, João? Não dá É Você não ativou Seja membro? Quando Nossa, você não jogou Sozinha Mano, ela tá jogando Sozinha, véi Quanto squad, véi Quanto squad, véi Esses dias eu olhei o discord Eu já tava jogando Tava lá, jogando Fortnite Olha Se eu dou alto Esse vai morrer Porque Quem é o seu paizão? É, seu paizão é amigo do João Amigo nosso E o Victor Senhor Senhor Victor Ô, louco, Laura Aí você também não quer nada, né, amor? É, aí você não quer Nossa, vai tomar Ai, foi mal Vai tomar, Laura Cara, quanta gente É muita gente Cuidado Cuidado que os de baixo Tá melhor de você Mano, se eu dou 50 reais O Tecime dá um beijo no Alex Nossa Vai pra safe, amor João, cê viu isso? Cê ouviu isso? Eu olho pro ex O Alex Falaram que vão doar 50 reais Pra eu ter se beijado Mas aonde? Na boca? Mas aonde? É, naonde? Não falando Porque não falam Dá um beijo na boche A gente já era Ah, tem boneco de neve swing Aí ele vai especificar Dá um beijo na boca Não Não Ah, mano Cês viram o boneco de neve se mexendo? Deve ser gente Deve ser gente Eu ganhei esse dinheiro Em um sorteio no YouTube GIFT Eu falei com a minha mãe Ela disse que não era pra usar Porque ia roubar o dinheiro da conta dela Ai, agora foi Ah, se você ganhou Não vai descontar da conta dela Não vai na conta dela É um GIFT que você ganhou Ah, na bochecha Na bochecha, beleza Na bochecha Beleza, na bochecha Vambora Manda o 50 que acontece Já paga o prejuízo Ai, tem gente que sabe de luz Vai lá de duas horas, por favor Vou vazar, vou vazar Se alguém doar Se alguém doar 20 Vou morrer na tirolesa, certeza Se alguém doar 20 Eita, ela vai morrer de queda Não, não morreu Se alguém doar 20 Eu faço duas horas de live A minha intenção era fazer só uma Mano, a Laura tá sobrevivendo Mano, eu não sei como eu ainda não morri Mano, tem 14 pessoas vivas Eu preciso achar cura Entra na cabana ali, ó Tá ali na frente? Ali do ladinho Muito obrigado pelas 50 pessoas E das 50 pessoas Quanto que deixaram o like, véi? Porque, ó Se tem 50, tem que ter 50 likes, né? Então, pelo amor Vambora Ah, tá com 90 Obrigado pelos 90 likes Vamos tentar chegar em 100, gente Mano, bora ficar na live, mano Bora ficar Se der donate a gente continua, vambora Tem vídeo pra gravar, tem coisa pra fazer Série pra começar Tem série pra começar Pro Eder então Morro, acho que você tem que jogar só de sniper Filho do João Nossa, sério Eu não sei o que aconteceu Que agora minha sniper Funcionou O Eder, ele é filho do João com a Laura Mas eles não sabem porque é um filho do futuro Ah, mas por que o Eder? Olha o estomatão Porque eles juntaram o Bolt com o Bartô e não deu em nada Eles acharam feio o bebê Aí eles falaram, pô, vamos criar um nome com o E Aí eles pensaram em quê? Eles pensaram lá no princípio Do bagulho da Bíblia Éder Aí o João e a Laura Aí o João e a Laura botaram o nome do filho de... Moço, tá na safe Tô, tô na safe Ai, uma fregueta, graças a Deus Vocês concordam comigo, Laura e João? A Bruna falou aqui, o nome dele é o Eder Filho Só estaria no meio do meu sentido Doar 70, o Tc vai dar um beijo e falar que gosta do seu Ah, é o Voltz, o Voltz não tem dinheiro não Tá só falando Tá só falando O Voltz nem fazer minha thumb, ele quer Eu duvido de você ganhar, amor Mano, peraí, peraí, peraí Se a Laura ganhar, gente, quanto vocês doam? Se a Laura ganhar, quanto vocês doam? Nossa, mas ela construíram, fi? A Laura tá na safe, tá em vantagem Cuidado, Laura, cuidado com as costas, Laura Ai, ai Foi o que eu imaginei Caraca Mano, não é a Laura, não é a Laura Caraca, Laura Nossa, não dá Mano, percibe, vem aqui, mano Olha como a Laura tá construindo, véi Mano, vocês tão vendo isso, rapaziada, da live Mata, 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 mata Olha isso, mano Ela tá jogando igual pro player, véi Olha, tá braba demais, véi Ai, 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 ai Isso é bom, mano Olha isso Trepou o cara, véi Trepar, de prender Ah, trapar, é Trapar, é Aí, Laura Tá melhor que eu, véi Não vai dar, não vai dar Olha, olha, olha Mano Rapaziada, vocês tão vendo isso Na moral Não, uma palma de palma Obrigada, gente Ficou em terceiro lugar, mano Ah, queria ter ganhado Mano, foi em terceiro lugar, véi Pode falar, amor Eu deixa É o João jogando, gente Nossa, me trolou, véi Você achou que era a Laura? Que tinha melhorado tanto assim hoje Olha, até o cachorrinho tá aqui no meu compo Cachorrinho Amor, eu acho que é o lugar aqui Os cachorros gostam mais desse lugar Por isso que eles gostam de você Ai, ai Mas, rapaziadinha, é isso Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixa o like Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Vamos Tchau 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 Tchau